E o Gordinho começa os trabalhos de vender as nuvias Aqui já está indo embora 11 E aperta Bora bichinhas, bora para o novo dono Bora pagar as contas E vamos embarcar o gado menino Que aperta, daqui para dezembro tem muita para nós vender Luxo, olha Vai sim, bora 11, vamos com Deus Que dê muita felicidade para o novo proprietário Que o Gordinho está por cá Pronto, preparado e querendo Se Deus quiser, ano que vem o Gordinho começa a comprar de volta E aperta Bora bichinha, bora Vitor, empurra o trem A gordo ruim Ei capa louca Amanhã disso as vaquinhas vão embora Cuida, que é que paga feliz Que é preparado para ganhar e para perder A felicidade que eu tenho de ganhar é a mesma que eu tenho para pagar E aperta Hum, hum, hum Hum, hum Hum, hum